Olá galera beleza aí vou morar aqui para mais um vídeo mas um vídeo aqui de pub de barra super people aqui no canal no vídeo de hoje aí vocês vão saber a minha opinião e a minha análise se realmente o super people é uma potencial ameaça né para o pub de muita gente ainda né que não conhece o game ou até mesmo querem fazer um vídeo para raipar acabam é generalizando esse assunto e me colocando muita minhoca na cabeça de vocês tá então a gente vai tá fazendo um vídeo sobre isso aquela análise calma né tranquila passando para vocês né um pouquinho do que eu acho sobre o que que vai acontecer com super people e também com o pub de tá então vem comigo para o vídeo peço que você por favor não se esqueça de deixar o seu like tá o like de vocês sempre é muito importante ajuda demais aqui a divulgar meu trabalho morou vem comigo para o vídeo e antes de começar o vídeo gostaria de agradecer a você por conseguir me proporcionar esse estúdio aqui atrás olha a gente tá fazendo um estúdio iradíssimo aqui para a gente poder tá fazendo os vídeos legais de pub de new state de pub de pc e também é de super people que vocês estão gostando para caramba e vocês estão me proporcionando coisas como essa aqui atrás né então tá bem legal senhora tá ficando bem maneira da falta algumas coisas ainda falta alguns leds ali né mas gostaria de agradecer a cada um de vocês por gostar de assistir o meu vídeo demorou rapaziada vamos lá muita gente que faz vídeo internet e não vivencia diariamente o pub de né começa a criar títulos extremamente chamativos para que você possa estar clicando no vídeo dessas pessoas infelizmente cara o ser humano ele é influenciado de forma bem fácil então muita gente faz uma comparação né é na verdade a comparação ela é permitida né ela é permissível a gente já comparou também isso aqui perto mas é você falar mal de um jogo você fala mal do pub de que o vídeo vai falir que o que vai acabar por causa de um jogo novo é simplesmente um clique base que você infelizmente acabou caindo tá é a comparação física de movimentação a temática do game realmente é muito parecido com o poder de mas a gente vai entrar em alguns assuntos nesse vídeo que você vai expandir a sua mente e vai diferenciar né o pub de do super people que a gente consiga colocar né o pub de e o super people em patamar de diferente em visões diferentes eu preciso mostrar para vocês que a semelhança do jogo só fica na estrutura física né que a gente vê durante a gameplay certo então se você for parar para pensar o CSGO e o valorante é o mesmo jogo né com o mesmo objetivo você tem que se plantar e defusar a bomba agora como que você chega nesse objetivo aí sim é diferente então o pub de e o super people tem o mesmo objetivo ver Royale entre né o último time ou a pessoa solo que ficar por último vence é igual é o mesmo objetivo porém para você chegar nesse objetivo é diferente o valorante que é que você tem as habilidades físicas né que você tem com seus personagens e no CS é um jogo mais clássico é um jogo mais raiz como o pub de é então vamos começar aí a fazer comparação o pub de ele é semelhante ao CS nesse aspecto e o valorante é semelhante ao super people onde você consegue chegar nesse objetivo padrão que é vencer o jogo com habilidades para quem não conhece muito bem o super people existe 12 personagens com cada personagem existe uma habilidade o valorante são três ainda um pouco mais é intenso essas habilidades né é característica de certos personagens aqui no super people é apenas um cada personagem tem uma função uma habilidade como vocês queiram chamar seu poderzinho ou não fica a critério de vocês e aquele ditado né molecada sempre a grama do vizinho é mais verde então tudo que for novo tudo que for lançamento vai gerar uma curiosidade e se você tiver insatisfeito com o produto que se assemelha a esse né a esse lançamento essa novidade é inevitável você fazer essa comparação então assim eu acredito que muitas das pessoas é viram isso por uma uma forma de escapar de um game que não está mais satisfazendo que é o caso para pedir mas tem muita gente que cria conteúdo que se aproveita e fazem clickbait né fazem título extremamente é forçados como é o super people vai acabar com o pub de cara isso não vai existir o pub dia já tá consolidado há anos cara então isso não na minha visão um pouquinho que eu sei de pedir se não vai acontecer o pub de vai continuar lá vai continuar com o seu público base até porque existe pessoas que não se adaptam a esses novos jogos que não está acostumado em jogar novos games e só se adaptou ao pub de essas pessoas vão continuar com o pub de certo muita gente não gosta desses poderes né dessas habilidades que os jogadores têm muita gente acha o jogo legal porém vai ver vai experimentar e não vai realmente seguir com o game porque vai preferir o pub de então existe ele fatores tá é muito prematuro a gente falar que é o super people vai acabar com o pub de o pub de não é um jogo feito por 15 pessoas é uma empresa bilionária que a gente investe muita grana tá eles não vão perder mercado dessa maneira que essas pessoas acabam né criando vídeos querendo lives aí para querer raipar em um público relativamente novo velho né que muita gente vai jogar o super people é jogadores de poder de muitas pessoas do código vão vir para cá também então é é muito prematuro a gente criar uma conclusão aqui é sobre o futuro do jogo jogo tá engateando o jogo tem muitas coisas novas no game muitas coisas serem aplicadas a comunidade realmente de fato tem que gostar do jogo né eu tive acesso ali ao teste coreano mas você vai poder estar testando o jogo já está na do Steam tá e bem breve ele vai ser lançado então a gente não pode começar a e se porque cara a gente tem que ver os fatos né os fatos dizem que o pub de tá com quatro anos já no mercado é um jogo pronto tem seus defeitos sim tem os seus defeitos mas o super people é um jogo muito recente onde muita coisa pode acontecer para bem ou para ruim né e também tem os seus defeitos tá então daria muito isso galera é muito aquilo que eu falo para vocês é muito cedo a gente cravar alguma coisa uma coisa é certa de fato é um jogo que tem um excelente potencial é um jogo que vai brigar é o que vai chegar aí nas cabeças acredito eu que não vai chegar ao nível do orzone hoje não vai ter o top um battle royale na minha visão certo eu acho que o orzone ele está muito à frente de todos os jogos hoje na minha visão tá eu mesmo achando o orzone um game que não me agrada muito mas é um gosto meu acho o game muito superficial muito igual né é um jogo que tem uma base de fãs gigantescas e eu acredito que não vão ser tocáveis né com super people mas agora outros jogos podem assim é realmente tem que competir um pouco mais com esse jogo que é bom você tem um novo jogo né onde vai fazer a pub de corp trabalhar mais fazer coisas mais legais para os mais interessantes você vai ver o ápice se movendo você vai ver até o próprio orzone se movendo porque tudo que é novo gera o interesse e gera o gatilho e você experimentar e aí que é né o grande problema quando você tem algo muito bom e você experimenta isso o risco de você gostar é muito grande então os jogos né as empresas em si estão ligados estão monitorando mais aquilo que eu falo para vocês tem potencial mas muita coisa pode rolar eu não sei daqui para frente o jogo daqui a um ano outro lado pode passar por pedir pode mas o jogo daqui a dois três quatro meses ele pode flopar de uma maneira e não ser nem mais lembrado por vocês que estão pedindo para que a gente possa estar jogando aqui né o game em si bom então vamos aguardar fique no canal se inscreva aqui no canal porque assim que eu tiver mais informações assim que sair a play né dos Estados Unidos aí vamos ter aí um server na para ser testado o jogo já tá na Steam assim que a gente tiver mais coisas conclusivas sobre o jogo eu trago para vocês em vídeo demorou mas agora cara seria muita muito chute meu falar a ou b certo mas o pub de ele já é um jogo ele já é uma realidade vamos torcer e o super people seja né uma realidade também aqui nos vídeos Bero Royale demorou vou ficando por aqui um grande abraço fiquem bem aí até a próxima valeu falou até mais Fui Tchau.